Olá, começando mais um vídeo. Eu sou a Karen do Minha Cozinha Minha Renda. Meu povo, o vídeo de hoje é um vídeo para a gente passar para vocês o nosso primeiro mês com o restaurante aberto, o que aconteceu, como foi a nossa experiência, o que deu certo, o que deu errado na nossa reforma, o que a gente mudaria ou o que não mudaria, quanto que foi o nosso dia que a gente mais faturou, o dia que a gente menos faturou. Vamos mostrar tudo nesse vídeo para vocês. Então, se você quer acompanhar, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. É, meu povo, estamos aqui sem uniforme hoje, porque hoje é domingo, nosso dia de folga. Agora, viemos aqui para cortar a grama, que já está crescendo, só que está chovendo. Está chovendo hoje. Aí eu falei para a Alves, para a gente não perder a viagem, então vamos gravar um vídeo que a gente estava devendo para vocês, falando um pouquinho da nossa experiência aqui no restaurante nesse primeiro mês. Então vamos sentar lá, que daí a gente vai conversar. Bom, gente, então assim, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é, o que mudou para a gente, assim, de sair de casa, de vindo à marmita, para ter um ponto, um restaurante que a gente nunca tinha tido, era o nosso sonho, né? Sim. Tem muita coisa boa, mas também tem os perrengues, né? Coisas ruins. Mas assim, gente, nesse primeiro mês, até agora o que eu percebi, assim, um benefício que é muito gostoso é o fato de que a gente chega em casa e a casa está limpa, você não está no mesmo ambiente de trabalho seu, a casa não fica cheirando gordura, é tudo separado. Antes, a gente não conseguia ter essa separação, era assim, tudo junto, né? Você terminava de trabalhar, a sua casa estava lá ainda, cheirando comida, então a gente conseguiu fazer essa separação e é muito boa. Não tem preço chegar em casa cansada, a casa está arrumadinha lá, certinho, né, amor? E a gente descansar. O que é engraçado é porque, assim, quando você trabalha na sua casa, você não tem aquela sensação de que estou saindo para trabalhar, sabe? Que é cotidiano, né? A gente vai trabalhar, a gente sai de casa e vai trabalhar, né? Então, quando você está em casa, é meio esquisito, porque até no dia de folga, por exemplo, né? Às vezes você vai preparar um almoço de domingo, como hoje, por exemplo, e você está na sua cozinha, que é o seu ambiente de trabalho também, então parece que você não consegue ter essa desconexão, assim, né? Separar. Fica meio esquisito, assim. Então, esse negócio de poder hoje sair de casa e vir até o ponto, ou seja, aqui é local de trabalho, casa é local de descanso, isso é bem bacana. É, e assim, gente, o lado ruim é que quando a gente estava trabalhando em casa, você tem uma privacidade muito maior. Então, Mel, estava em casa, tranquilo, nossa, deu uma tranquilizada, sentava no sofá, esticava a perna, descansava um pouquinho, ah, tem uma roupinha para lavar, está sem pedido, agora vou lá pôr uma roupa para lavar. Aqui já não tem mais isso. Aqui a gente perde total a nossa privacidade, que nem o Elvis não pode sair daqui da frente por nada, não pode virar as costas, nós estamos o tempo todo cara a cara com os clientes, então acredito que nisso foi, assim, uma coisa que a gente mais sentiu, assim, a gente sentiu um pouco da falta da privacidade que a gente tinha trabalhando em casa. É, é a pressão de que estar aqui dentro, com o portão aberto, a gente tem que estar de prontidão o tempo todo, né? Eu não posso ficar, que nem a Karen falou, assim, tipo, sentadão no sofá ou pôr numa roupa para lavar. Não, tem que estar de prontidão. Então, entrou aqui para trabalhar é trabalho mesmo, né? E que nem outra coisa, por exemplo, falando da falta de privacidade nesse sentido também, eu acho que em casa a gente tem um pouco mais de liberdade. Que nem, por exemplo, a gente só trabalhava com o iFood, 100% iFood. O dia que desse na tele que eu não quisesse abrir, eu não abria a minha loja, aí do nada, ah, hoje eu estou precisando de grana, ia lá e abria num domingo a loja e pronto, era no iFood ali, o cliente via se eu estava aberto ou não e pedia ou não. Agora aqui já não tem como. Aqui a gente fala, meu, se hoje eu não vou abrir, vai ter pessoas que vão sair do serviço dela e vão vir até aqui no portão, às vezes eu estou de cara com o portão fechado. Então a gente sentiu um pouco também essa falta de liberdade, mas isso a gente vai conseguir resolver com o tempo que a gente pretende colocar funcionários aqui dentro. Esse primeiro mês a gente fez questão de não ter ninguém se virar sozinho para a gente conseguir saber cada detalhe, cada defeitinho da nossa cozinha, cada cantinho aqui a gente conhecer bem, para que eu possa ter um funcionário e falar, ó, cuidado, não faça isso porque eu já fiz isso e sei que dá errado. Então eu precisava pegar essa experiência para poder treinar alguém da melhor forma. Não tem como eu treinar alguém se eu não conheço a minha própria cozinha. A gente pretende agora ficar mais dezembro só nós dois e aí a gente vai tirar uma feirinha em janeiro, na primeira semana, e daí a gente já volta com uma pessoa na cozinha para poder ajudar, porque realmente é muito exaustivo, tá gente? No começo eu fiquei muito perdida na minha produção, me senti muito lerda, só que pelo fato de eu ter mudado todo o meu armazenamento de comida, tá congelando os bifes, coisas que eu não fazia antes, eu acabei ficando meio perdida. No começo eu me perdi muito para montar PF, eu estava demorando bastante para montar. Hoje a produção, você parar para pensar que eu fiz no primeiro dia. Eu faço hoje já brincando e já estamos no final do mês. Já aconteceu, né, do salão ficar bem cheio, bem cheio assim, né amor? Umas três meses ao mesmo tempo, né? Fala que lotou, lotou, mas é, tipo umas três, quatro meses assim ocupados. E o Elvis dando conta aqui, eu lá e o delivery tocando sem parar o tempo todo. Estamos tendo muito cliente recorrente, muito cliente que está vindo todos os dias, que essa era a nossa ideia, lembra que eu falei para vocês que eu queria pegar o público que come marmita todo dia, que sai do trabalho e é o que está acontecendo. Bora, linda. É, não, nossos pedidos do iFood chegam, tem cliente que já pediu oito, dez, doze vezes em um mês, gente. Então assim, está muito legal a recorrência de clientes aqui também. Deixa eu lembrar aqui o que eu ia falar mais. A gente não vai falar das coisas que eu ia falar mais. Vamos, vamos, eu só queria finalizar essa parte. Bom, gente, eu quero mostrar para vocês algumas coisinhas que a gente teve que fazer adaptação depois que abriu, como que está funcionando o comportamento do cliente, porque na nossa cabeça é uma coisa, mas na prática é outra, como eu sempre falo para vocês. Sim. Então vocês viram que a gente colocou esse plástico aqui nas mesas, né, que a gente usa, o Elvis passa paninho neles e tudo ok. Aqui dentro funcionou perfeitamente esse plástico, só que lá fora, na primeira semana a gente já tirou. Até por conta disso, né, gente, como ele fica fora, chove, e aí você pode pensar assim, ah, mas com o plástico eu não ia deixar molhar a mesa. Só que ele umedece tudo. Começou a embolorar. Aí a hora que quer para secar, o plástico não deixa evaporar a água. Então começou a embolorar, a mesa ficou pior do que deixar ela na chuva, vamos dizer assim. E aí o que a gente está fazendo aqui? Quando o cliente senta aqui fora, aqui dentro o Elvis vem com o PF na bandeja e tira da bandeja e serve para o cliente. Agora aqui fora a gente deixa o cliente comer na própria bandeja para não ter contato com a mesa. Para ficar mais higiênico. Não que eu não limpe, né, a mesa é sempre limpinha, mas com a bandejinha fica mais higiênico, né. Outra coisa que vocês têm curiosidade, né, os clientes estão sentando na grama, ela está sentando aqui. É mais aqui dentro, tá, gente. É essa mesa aqui, né, amor? Essa é a mais queridinha. Vamos dizer assim, essa aqui é a queridinha. Depois dessa, essa. Depois dessa, não sei por que raios. Esta. Aquela ali só usaram uma vez. Essa uma vez. Eu não entendo por que critério. E aqui fora, essa mesa aqui às vezes é usada. É. Quando o pessoal, quando vem e inventa de sentar aqui fora, é aqui. Não sei por que também, mas é aqui. E aquela mesa ali na grama foi a única que foi usada, foi essa daqui também. É muito difícil o pessoal sentar na grama por conta do sol e tal, né. Sim, e a gente também está levando em consideração que essa área externa aqui, ela vai funcionar muito no inverno. Sabe aquele dia que está aquele friozinho, que você só quer um solzinho para se aquecer? Então a gente acha que no inverno, essas mesas aqui fora, vai ter mais aceitação dos clientes. Mas agora no calor mesmo, é aqui dentro, porque os ventiladores estão ligados, então... Outra coisa também que a gente já teve que adaptar. A gente fez o nosso balcão de doces aqui. Com o calor, os chocolates começaram a derreter. Tivemos que colocar os chocolates lá no freezer. Exato. Percebemos também que esse freezer nosso não está gelando legal. Se está frio, tranquilo. Bebida pega normal. Mas quando está aquele dia de calorzão, ele não dá conta de gelar. A gente vai chamar um técnico agora para ver se é o gás. Então o que a gente faz? A gente deixa um pouco de refri aqui e um pouco lá dentro. E aí quando o cliente está aqui no salão, a gente serve o que está lá dentro, o que está mais geladinho. Ah, outra coisa também. Que a TV, né, quase ninguém olha o cardápio na TV. Todo mundo que chega, é mais fácil pegar esse aqui. Né, amor? Sim. De mão mesmo. São poucas as pessoas falam, mas a gente deixa ali, na TV o cardápio também. Outra coisa é que, assim, a gente tinha comentado que a gente ia fazer com que o cliente pagasse antes, né? Ah, é. A gente ia falar, ah, pagar antes e tal. Estilo shopping, né? É, estilo shopping. Mas não funciona aqui. Não funciona, sabe? A galera chega, tem alguns que já chegam direto olhando o cardápio aqui na mesa, e tem alguns que ainda chegam direto sentando na mesa, achando que eu vou ser garçom dele lá, servir ele na mesa e tal, perguntar o que ele quer. É, mas não é o caso. Porque a gente, além de ser um lugar pequeno, não tem necessidade nenhuma de eu ter um garçom atendendo na mesa, só tem eu. Eu não vou ficar saindo do caixa lá pra vir atender cliente na mesa. Então, por isso que a gente fez essa plaquinha aqui, ó, faça seu pedido aqui. Mas tem clientes que não se liga, né? É. Chega sentando, aí não pega nem cardápio, acho que pensa que eu vou levar o cardápio na mesa e tal. Então, não funcionou. Então, pra não ficar aquele negócio chato, porque tinha hora que eu ia entregar o cliente, o cliente chegava pedindo e já ia sentando, eu ia ficar toda hora, viu, senhor, ficou tanto, vamos acertar, não fica aquele negócio chato. Então, eu decidi não cobrar mais. Então, eu pego um papelzinho aqui do lado e vou anotando. Mesa tal, tanto, anota tal. Aí, no final, a pessoa pega e paga. Então, essa é uma coisa que a gente mudou também, né? É. A nossa ideia era assim, mas também, gente, é aquele negócio. Aqui na cabeça é tudo aquele negócio. Ah, eu não vou dar conta e depois a pessoa pode sair sem pagar. Mas, meu, aqui a cidade é muito tranquila nesse quesito. Nunca aconteceu nada disso. E outra, o salão não chega a ficar lotado tudo ao mesmo tempo, entendeu? As pessoas vão entrando e saindo, entrando e saindo. Outra coisa boa que a gente já sentiu de ter um ponto é que, assim, o dia que o delivery dá fraco, o ponto bomba mais. O dia que o delivery bomba, o ponto dá mais fraco. A gente tá sentindo muito essa intercalação, assim. E antes, quando era só com delivery, não tinha o que fazer. Deu fraco, deu fraco. Agora, aqui ainda a gente tem o salão pra suprir. Fora que, quando o cliente vem aqui no salão, é zero taxa. Não gasto com embalagem, porque já tem os pratos. Ele geralmente paga no Pix ou no dinheiro. O povo aqui ainda usa muito dinheiro. Então, quem não tá dando taxa nenhuma? Sempre paga mais. É. Sempre paga mais, né? Tô pensando uma coisa e falando outra. A pessoa sempre consome mais. Ela gasta muito mais do que quando ela pede no delivery. Isso, o ticket médio fica mais alto. Porque ninguém vai sentar aqui. É muito poucas pessoas que sentam aqui e não pedem nada pra beber. Então, automaticamente, já vem mais a bebida junto. E isso ajuda a aumentar o nosso ticket médio. Meu, essa vedação da cozinha aqui tá maravilhosa. Tá super funcionando, né? Não entra mosquito de jeito nenhum. Aqui no salão ainda tá ficando alguns mosquitos, dependendo do horário. É. A gente até comprou uns aparelhinhos ali, mas não funciona muito bem não. Esse daqui e esse daqui diz que é de espantar, né? Mas ele fala que leva um mês pra ele começar. É, de fato funcionar, né? Até agora não funcionou, né? Aqui, né? A outra mudança que a gente fez, acho que a gente até mostrou no canal já, que é colocar essa tela estila do banheiro pra evitar que os mosquistos... Os mosquitos... Os mosquitos entram, né? Porque como aqui a gente abre aqui, ó... Aí no que eu abri, os... Os danadinhos entravam. Então agora eles vêm aqui e puf, batem aqui. Ou seja, agora na cozinha é muito difícil entrar um mosquito. Nossa, muito! É só se for um vacilo nosso mesmo, porque não entra. É, eu trabalho muito tranquilo lá dentro. Tudo teladinho, sem problema nenhum com mosquito. É mais aqui no salão em dia de calor também. Mas olha que liga os ventiladores, dá uma tranquilizada. Curiosidades, né, gente? Que nem quando eu mostrei, assim, esses suportinhos de mesa. Muita gente falou assim, né? Não coloca tudo isso porque o povo rouba, porque o povo não sabe usar com moderação e não. Estamos sem problema nenhum com isso, né? Sem problema nenhum. Nenhum. O pessoal tá, tipo, super respeitando. Pega só o que vai usar mesmo. No banheiro também, o pessoal entra, deixa tudo limpinho. Só teve um cara, uma vez que veio, que sentou pra almoçar, foi usar o banheiro. Nijou no chão e ainda deixa com palito de dente na pia. Não, o cara é um porco, velho. Imagina como que não é a casa do cara. Foi a única pessoa também. O resto usa tudo o banheiro certinho. E assim, né? A gente tem aquele negócio, acho que todo mundo como cliente também tem. Se o banheiro do lugar tá limpo, você já imagina que a cozinha deve ser limpa também. Então a gente tem aqui um zelo pelo banheiro. O banheiro tem que estar o tempo todo brilhando e impecável. Ah, aqui também, né? O balcão tá bem disposto pra gente, né amor? Tá bem legal assim pra atender, pra guardar nossas coisas. O computador tá funcionando. Tá uma bagunça, né gente? É, ficou meio um pouco de coisa jogada assim, mas... Tá tudo funcionando, tá tudo bem firme, né? O balcão ficou resistente. Nada assim que a gente tenha arrependido de ter feito assim, sabe? Nada, até agora não. As mesas também super firmes, bem resistente. Exato. Aqui dentro, gente, o que tá me incomodando um pouco é essas prateleiras pequenas. Pretendo sim colocar umas prateleiras de aço, aquelas de ferro maior. Porque várias vezes a gente compra algumas coisinhas e já fica meio difícil pra guardar nelas. As geladeiras tá super ok pra mim aqui. A disposição pra mim na cozinha de andar, pegar as coisas, montar também tá super legal, super ok. A coifa é maravilhosa, tá? A coifa também é mais uma daquelas coisas que eu falo. Como eu fiquei tantos anos sem uma coifa. Ela, além dela puxar toda a gordura, ela não deixa a cozinha toda engordurada. Ela também não deixa ficar quente aqui dentro. A cozinha é fresca, tá? Eu fico com essas janelinhas abertas, com a porta que tem a tela aberta e com a coifa ligada. Meu, ficava muito fresco aqui dentro pra mim. É a cozinha mais fresca que eu já tive. Ela é mais quente e mais fresca ao mesmo tempo por conta do exaustor, né? Exatamente. Porque ele puxa todo o calor, né? Então ele não deixa o ambiente ficar abafado. A tinta dele, eu estou completamente apaixonada por ela. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Esse negócio aqui de parede também super tá funcionando, tá? Esfrega ele, joga água, bate como se fosse um azulejo. Tá dando super certo, tá? Uma economia aqui pra gente não me arrependo nem um pouco. O fogão, a tinta dele não durou, ó. Já começou a descascar tudo. Isso porque não faz nem um mês. Mas é um fogão muito bom, que eu tô gostando bastante. É só o forno, que eu ainda não tô muito contente. Eu já comentei com vocês num vídeo. A gente vai vendo o que dá pra fazer, mas eu tô achando que é um forno que gasta demais. E ao mesmo tempo não assa rápido, entendeu? Então eu tô achando que ele tá demorando demais. Talvez eu invista num forno elétrico mais pra frente. Porque eu sinto muita falta do dourador. Que é só aquela dourada rápida, sabe? Porque eu faço muitas coisas na pressão e só douro. Só douro. Só douro. E só coloco pra dourar. Então eu acredito que um investimento de um forno elétrico também vai ajudar muito a gente. Aqui o fogão também, né? Teve um pequeno problema. Porque essas válvulas aqui, as duas daqui, estavam vazando, né? Ficava fechada e você colocava um sabãozinho aqui, continuava vazando. Então eu tive que comprar essas duas pecinhas e substituir. Exatamente. Aqui, torneira super ok, tá funcionando muito bem. Os escorredores aqui também. Nossa, cabe muita louça. Bem tranquilo. Sinto a pia um pouco pequena assim. Não vou mentir. Queria que ela pudesse ser maior. Principalmente essa parte que eu uso pra bater carne. Fico um pouco apertado. Mas nada que na hora da rotina você não se acostume. Na primeira semana eu falei. Cara, essa cozinha não vai ser nem um pouco funcional pra mim. Eu tô lascada aqui. Mas era só falta de costume. Agora eu danço aqui, ó. De olho fechado. Já sei onde fica tudo. Tem gente que trabalha em trailerzinho, né? Ficou apertado. É só no começo que a gente estranha muito. Mas, gente, dá pra se acostumar tranquilamente, tá? Tranquilamente mesmo. Essa pedra mesmo. Eu briguei muito com ela, mas que eu nem queria colocar ela aqui. E ela é tudo pra mim. É uma das coisas que eu mais uso ela. Eu briguei com você e você brigou comigo, né? Você não queria e eu falei. Não, é bom colocar, não sei o que, não sei o que lá. Porque eu achei que ia ficar muito apertado aqui pra mim, sabe? Mas não. Essa pedra me ajuda demais. É o meu apoio da montagem das marmitas também. Tanto que a Karen não queria e jogou praga que quando eu fui buscar quebrou a pedra, né? Não teve nada, assim, que a gente falou. Cara, que nem, tipo, ah, esse LED aqui, né? A gente comentou. Nossa, mas vai aquecer o LED e vai derreper. Nada. Funciona super bem. Não teve nada, gente, que o Elvis fez, assim, que a gente falou. Cara, isso aqui se comeu a boca, hein? Isso aqui é muito bom. Pelo menos até agora, não. Não teve na asa. A divisória é super funcional. Tudo, tudo super funcional. É super resistente. É, só tem uma coisa, né? Já passou um mês de garantia, agora não tem mais garantia. Agora já era. Quebrou, já era. Aí eu tenho que arrumar de novo. Não tem garantia mais. Não entendi foi nada. Ah, uma coisa também que eu me arrependi um pouco foi esse freezer aqui, tá? Se eu pudesse voltar atrás, eu teria comprado um freezer deitado. Eu queria ele pelo fato de ter as divisórias aqui e eu poder armazenar tudo separadinho. Só que, gente, pelo fato de ter as divisórias, não cabe aquele pote grande. Não cabe muita coisa e toda hora, vira e mexe, eu tô sentindo falta já de mais freezer. E eu acho que foi isso. Muita gente também falou quando eu fiz o micro-ondas aqui, que ia ficar muito alto pra mim. Não fica nada. Não me incomoda de forma nenhuma. É bem tranquilo pra montar. A bancada aqui também, eu não fico arcada. Sempre reta, sabe? Uma altura boa, né? Uma altura perfeita que ficou também. Meu, não tem nada aqui que eu mudaria pra falar assim, não, essa daqui não tá funcional pra mim. Nada. Tá tudo, assim, bem perfeito mesmo. Acho que é isso, né, amor? Falando tudo, né? Olha, eu acho que sim. Na verdade, a gente, até é surpreendente, né? Porque a gente fez tudo meio na louca, vamos dizer assim. Sem projeto. É, a gente não ficava projetando nada. E a gente fez tudo meio na louca e meio que deu tudo certo. A gente não inverteu freezer, não inverteu nada aqui dentro. Tá tudo na mesma disposição de que a gente mudou. A gente já deixou dois e dois. E ficou muito bacana. Até as mesas ali fora, a gente não mexeu em nada, né? E a gente fez naquele sentido de, ah, eu sei que depois eu vou ter que mudar, se não funcionar. Mas não, gente, não precisou mesmo. Deu tudo certo. Os clientes chegam aqui e falam, nossa, que aconchegante, que lugar gostoso, sabe? Ficou muito aconchegante do jeitinho que a gente queria. Lógico que agora a gente vai continuar investindo aqui ainda. A gente pretende fazer uma cobertura lá na frente. A gente quer fazer um espacinho kids. A gente queria ver primeiro se vem bastante criança aqui. Até que tá vindo, né, moro algumas crianças. A gente quer fazer mais alguns investimentos. É que primeiro a gente precisava pôr em prática, precisava conhecer nosso público. Eu também queria colocar lá fora, falei pra Karen, umas máquinas de fliperama, umas mesas de bilhar. É, meu. Porque, tipo assim, horário de almoço, eu queria que isso aqui virasse tipo um grêmio, igual de firma, assim. Que você vai, você distrai mesmo, almoça, vai, joga um bilhar, joga um fliperama, sabe? Pra descontrair mesmo. São tudo projetos futuros. A gente não para, o tempo todo a gente quer fazer algo novo. Agora também a gente quer ver se até o final do ano a gente dá uma atenção lá pro espaço no quintal que eu quero montar a nossa horta mesmo. Plantar tomate, plantar alface, plantar cebola. Isso daí eu quero fazer lá. A gente vai ver se a gente consegue fazer também. Aos poucos a gente vai se movimentando, meu povo. Primeiro eu precisava aprender a trabalhar. Aqui. E agora a gente aprendeu. Tá muito legal. Eu vou falar agora com vocês em questão de valores. Vamos lá. E gente, em questão de faturamento, a gente não vai ficar se abrindo todo aqui pra vocês, porque eu acho que é mais uma questão da nossa privacidade mesmo, tá? Só pra vocês terem uma ideia de como o primeiro mês, ele oscila demais. A gente teve o nosso dia mais fraco, que foi no nosso terceiro dia aberto. A gente faturou R$190,00 num dia. E o nosso melhor dia foi no último dia do mês de novembro, que foi no dia 30 do 11, que a gente faturou... Meu povo, tô passando aqui rapidinho pra interromper esse vídeo de vocês. A gente já continua pra falar pra vocês sobre colchão da Ema, gente. Eu prometi pra vocês que a gente gravou um vídeo pra quem não viu, abrindo esse colchão que a gente ganhou da Ema. E vim aqui rapidinho só pra falar pra vocês que o colchão é maravilhoso. Que, meu, dor nas costas, acabou, tá? Acabou mesmo. É muito bom. E a Ema pediu pra mim passar pra vocês aqui rapidinho, quem ainda tá interessado, não comprou, ainda tá em dúvida, pra aproveitar a Cybe Week Ema, gente. Ela vai até o dia 18 do 12, tá? Então, 18 do 12, os descontos são de até 65% off em vários kits incríveis. Eles montam kit com a base da cama, colchão, roupa de cama, tem tudo, tá bom? Os descontos duram até terminar os estoques. E as promoções, elas são cumulativas com o cupom de 10% de desconto que eu disponibilizei pra vocês. E vou deixar aqui também, que é o CARINCOZINHA10. Então, além de todos os descontos, vocês ainda conseguem utilizar o meu cupom e ganhar mais 10% de desconto ainda. Então, aproveita, o link tá aqui na descrição. Voltamos à programação? Agora sim, voltamos ao vídeo. que a gente faturou R$831. Então, olha a oscilação, pra vocês verem como muda muito. Não é gradativo, tá? Não é assim, ah, faturei pouco e vim aumentando. Não, tinha dia que no meio do mês dava pouco. É muito instável, né? Como a gente tá no começo, é o primeiro mês aberto, é muito instável. Não tem essa estabilidade, né? O que eu quero falar pra vocês, tirarem em base, que por isso que eu falo que pra gente, particularmente já pro primeiro mês tá excelente, eu acho que eu quero faturar muito mais, né? A gente demorou muitos meses trabalhando só eu e o Elvis em casa. O dia inteiro a gente abria no almoço, fechava só na janta. Não, fechava só à noite, né? Nove e meia da noite. Fechava, né? E a gente tinha um faturamento de R$1.000 por dia trabalhando com iFood. Se vocês forem parar pra pensar, R$831,00, o nosso primeiro mês, é basicamente que a gente demorou meses pra tirar trabalhando em casa só eu e ele o dia inteiro. E aqui a gente abre R$10,50 e fecha R$3,50, né, amor? Bem menos horas, né? Então, nessa base que eu falo, eu já não imaginava que a gente ia chegar tão próximo do que a gente demorou tantos anos pra faturar trabalhando em casa. Então, por isso que eu achei legal. Eu acho que o ponto conta muito nessa parte também. Por mais que os nossos custos também sejam maiores, a gente tem agora um aluguel, uma luz. Até tava brincando lá que chegou a nossa primeira conta de luz, veio R$500,00 e pouco pelos freezers, por tudo que a gente tá usando. Mas tô bem contente, tô bem contente. Eu acredito, eu consigo ver um futuro legal pro restaurante. A gente tava, né, ficou, lógico que a gente ficou um pouco com receio de montar algo numa cidade de 37 mil habitantes, mas tá bem legal. Alguns seguidores já veio também, já tivemos a oportunidade de conhecer alguns de vocês. Ver que vocês são reais também, né? Que não só a gente é real, mas vocês também são. Um carinho enorme que não tem nem palavras, assim, que só deixa a gente mais feliz pra poder gravar vídeo e mostrar como tem gente desse lado aí que gosta da gente mesmo, de verdade. Então, eu fico muito feliz. Mas é isso, meu povo. Esse foi o nosso primeiro mês. Essas foram as nossas primeiras impressões. Ainda é só o começo. Vamos ter muitas coisas pra mostrar pra vocês ainda. A gente tem muitos projetos. Pretendemos fazer alguns vídeos esporádicos também, mais pra frente, vendendo massas, testando os nossos clientes aqui. Um teste de vídeo que a gente quer fazer é os vídeos mudo, né? Ah, é. A gente também pretende fazer alguns vídeos de vendas pra vocês. Tipo aqueles vídeos de comida coreana, chinesa, que tem no YouTube. Acho que muita gente gosta de assistir, que é só os caras fazendo a comida assim. Sem falar nada. Sem falar, sem nada. Só o barulho da chapa, da cozinha, dos talheres. E aí a gente pretende fazer um vídeo assim também pra vocês. Quero ver se a dona Karen consegue ficar sem falar nada. É, eu ficar sem falar? Vai ter que me deixar no mundo. Ai, mas é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tentou ser mais sincero e transparente com vocês aqui. E é isso. Se você gostou, se você chegou até o final, comenta aqui. Um mês de restaurante. Pra mim saber que você chegou até o final. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau. Ui! Eu te falo. Eu vira pra você falar tchau. Tchau, tchau.